Um homem foi preso suspeito de arrombar uma loja de cosméticos que fica em Cuité. Ele era foragido da justiça e ainda apresentou um nome falso na hora da prisão. Tá de brincadeira, né? O delegado Lamartine Lacerda deu mais detalhes a essa prisão. Na tela. A polícia militar apresentou preso em flagrante o indivíduo que se identificou como José Hilton Bento Alexandre após a prática de um furto aqui na cidade de Cuité. Como ele não apresentou nenhum documento que comprovasse a sua identidade os investigadores daqui da delegacia empreenderam diligências durante o dia para tentar positivar essa identificação. E de fato constataram que se tratava do popular conhecido como Kiba ao cunho de Felipe Alves da Silva que estava foragido pois tinha contra si dois mandados de prisão exarados pela vara de execução da comarca de Campina Grande um deles datado de 2013 por roubo majorado. Fim da linha. Uma hora a casa cai, né? E aí E aí